Música Calma aí maluco, essa batalha só vai acontecer se tu deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal agora mano Aproveita e diz aí nos comentários mano, tu tá torcendo pra quem? Pra turma do Problems ou pro Moussa? Só quem é da tropa do Moussa faz um M aqui nos comentários Vai começar a batalha de Youtubers, vambora Três, dois, um, rima Quando o Problems chegou pra não dar rima de verdade A gente rima bem aqui na Criativa Squad Acha que eu sou bobinho, inocente, não sei o que Eu tenho medo de parada, mas não tenho de você Pois é, escuta Moussa, mando rima inteira, você meia Vou botar minha máscara pra não ver sua barba feia Barba feia, a pedida é pra amanhã, confesso que eu sou meio herdão Mas hoje aqui na batalha o estique vai te ganhar rapidão Toma, vim Ouvindo, cê rimando, a gente nota A gente nota o quê? Que botar máscara só pra não ver sua derrota Quando o Moussa rima, puxa a lota Então mano, já anota E vira aqui pra batalhar comigo, é uma ideia meio idiota Pois é, minha rima vai pro Tik Tok, é sua não, é o Tik Tok No Mine você faz bloco do Moussa, cê toma bloco Cê tem medo de parada, mano, fica sussa Depois da batalha vai ter medo, é das rimas do Moussa Cadu chegando agora, rimando nesse instante Usando um terno da hora, te ganho elegante Magnífico É o que eu falo pra minha gente Sou o cérebro da turma, sempre o mais inteligente No Mine ou na batalha, eu vim pra causar o terror Minha cor é vermelha, mas pra você é sem amor Me chamam de calvo, mas pra mim isso é normal É que eu tô careca de saber que você rima mal Como se tu é cabeludo, olha que coisa maluca Ele disse que é careca, então isso é uma peruca? Como assim? De terno perfumado, eu sinto até a fragrância Que bom que é refinado, vai perder na elegância Quando te ver se é óbvio, sou o primeiro do código Quando você não tem amor, claro, te ouvir chega dá ódio Então aqui você é lógico, uma conta eu vou resolver Pelos meus cálculos, cês vão perder Meu, 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 hoje cê tá em desvantagem Eu sou medroso, mas pra rima eu criei coragem Se eu tô com medo eu viro pedra, isso me frustra Mas hoje é diferente, suas rimas não me assustam Me desculpa, muça, seu canal não presta Você usa óculos, eu também Eu sou mais style, eu deixo na festa Melhor não confundir, tá? Te ganho, faço minha pose Eu posso me chamar Mel, mas com você não vou ser doce Contra mim, não vai ser doce Contra tu, não vou ser dócil É tanto medo que ele não vai virar pedra O quê? Vai virar fóssil Mel, 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 aqui ninguém rima bem Essa turma é muito fraca Mel, Deus do céu, hein? Cê entendeu? Levanta a mão Não, que coisa lerda Quero dizer, seu nome é Mel Vai ser rimando, é uma melda Ops, já chega a ser só errão Eu não sou abelha, mas aqui na batalha Vocês se ferram Então deixa que eu rimo Porque é talento aqui não falta Meu rap é especial e espacial Sou um astronauta Sou muito barulhento Só faço barulho aqui Mas seu rap é o pior barulho Que eu já ouvi Vai perder, vou vencer Hoje não dá pra você Não enxergo seu talento Então dá um zoom Se deu mal, a turma do Problems Acaba com seu canal Te mando pro espaço Sou um patrulheiro espacial Ele acha que é o Buzz Light Então vem Te mando pro infinito e além O cabelo igual da minha tia Cê tem Mas ela rima bem Ele é um astronauta Nisso eu tô ligado Mas o único espaço Que conhece é o do teclado É barulhento igual um mosquito Ganha de mim, eu duvido Seu nome é Zoom Mas sua rima aqui É só um zumbido Zoom Cai pra dentro Vem pra cima Zoom Eu te matei na rima Próximo Problems O principal Agora é a revanche Conseguiu ganhar do Própolis Mas comigo não vai ter chance Dessa vez é diferente Então suma Acha mesmo que vai conseguir Ganhar da minha turma Sou eu Cadu Mel Stick Zoom Não sei se tu percebeu Mas são 5 contra 1 E o 5 te venceu Nós sempre vamos vencer Se eu derrotei o Própolis Imagina você Era um 5 contra 1 Valeu por me dizer Foi tão fácil Que se não falasse Eu nem ia perceber Aí turma do Problems Não querem virar meme Tá, dá tempo Vem pra tropa do Moussa E faz o M Porque o líder de vocês É easy O Moussa rimando é hard Vão ter o mesmo final Que a Criative Squad Problems Tu não entendeu o esquema Cê perde Depois volta Pra perder de novo Esse é o seu problema Toma Ai ai Cês toparam tudo errado Quê? Melozinha? Como assim? Todos nunca vão ganhar dele Desse jeito Mas Melozinha Todo mundo tentou rimar É impossível Ganhar do Moussa Não é impossível não Você tem um jeito de ganhar dele Eu aprendi no canal dele Que pra rima bem Tem que ter um mousse style Que te faz ter o poder da rima Desse jeito Vim defender os meus amigos Te dou uma lição Quem você pensar que é só eu Posso brigar com o meu irmão Você ganhou dele Mas por cima eu saio Tenho o poder da rima Tão usando um mousse style É assim Pando na cabeça Cabeça? Pô nós indo pra trás Pra trás Óculos escuros O que? Tem rima mal demais Eu sou a Melzinha Faço minha dança Coitado do Moussa Perdeu pra uma criança Tão usando um mousse style Orgulhosa até me sinto Parabéns Melzinha Tu sozinha Rimou mais que o cinco Desculpa e cê tá ligada Sou teu amigo Mas não tem como ganhar de mim Tu aprendeu comigo Porque contra o Moussa Ninguém é páreo Não esquece que só tá rimando bem Porque tá usando o Moussa style E se você quer rimar também Aprenda como faz É só botar o pano na cabeça Óculos escuros e o poder pra trás Toma Quem venceu Quem será o próximo Você decide nos comentários Clique agora na tela pra ouvir a minha nova música, mano Ou clique aqui embaixo pra assistir as outras batalhas Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau